Vamos falar de sobre deuses. Vocês já molaram o seu machado hoje? Falar do bom da guerra. Jorky é um ótimo jogo, né? Eu não joguei ele no PC, tá caro, né? O pessoal pediu assim, por que você não trouxe um clipe lá pro Jolino com os clipes do God of War? Que eu não tenho o jogo. Aceito presentes, inclusive, se alguém tiver aí com muita boa vontade e dinheiro sobrando. Mas a notícia é que o God of War chegou pra PC, né? E agora ele roda no Linux também, graças ao Proton. Pelo que a gente viu nas análises do ProtonDB, né? Que é o site que mostra como os jogos estão funcionando no Linux, a gente pode colocar assim. Ele tá bem colocado, acho que tá ouro já lá, né? Tá gold. Então é um bom sinal, já. As pessoas já podem utilizar. Também tem os reportes de um ou outro bug, dependendo do setup ou alguma coisa assim, mas extremamente próximo ali do lançamento. Acho que foi praticamente simultâneo, né? Sim. A única reclamação assim de bug que eu via é o pessoal falando de áudio desincronizado, mas que também era super simples de resolver. Tipo, que com uma flag você resolvia ali na mão. E é claro que a Valve, né? Tipo, tá no interesse dela, né? Que o God of War funcione no Linux e consequentemente no Steam Deck. Ela vai arrumar isso rapidão também, porque não é nada difícil, né? Mas tá rodando e pelo que falam, tá rodando muito bem, viu? Que o jogo é super bem otimizado. Inclusive até melhor que no Playstation, se for ver, né? Porque tem esporte pra ultra-wide. Você consegue, tipo, colocar lá na melhor qualidade, óbvio, você tem que ter um hardware pra isso, mas, tipo, você consegue, tipo, rodar bem o jogo. E claro, rodando no Linux, né? Você viu, tipo, algum comparativo dele colocando PC e, sei lá, PS4 lado a lado, por exemplo? Ou não? Não, isso eu não cheguei a ver, não. A única coisa que realmente que eu vi que não tem na versão de PS4 é essa questão do ultra-wide. Que a própria Sony, inclusive, tipo, lançou um trailer de God of War ou um ultra-wide. Que o Playstation não tem esporte pra isso. Não sei porquê, inclusive, né? Mas não tem. Eu acho que é porque em TV, geralmente, não... Ah, é. É, mas eu acho que, tipo, não sei o quão difícil seria suportar isso, sabe? Tipo, nem que seja pra jogos selecionados, porque, tipo, se alguém tá jogando no monitor, por exemplo, tipo, se quiser jogar no ultra-wide, por que não? Eu já zerei esse God of War, acho que em live até, na Twitch do DioLinux, mas eu joguei ele no Playstation 4. E eu joguei ele no monitor normal, tipo, 1080p e tal. Mas plugando ele na TV, tipo, 4K, dá um grau, assim, confesso, ele tem um gráfico bonito, é um jogo bem bonito, um jogo muito bem feito. Vale a pena jogar, com certeza, quem puder, quem tiver oportunidade. Provavelmente, se você tiver um Playstation, é bem mais barato de jogar que no PC, hoje, né? Se você já não comprou, é meio que um obrigatório de Playstation, assim. Mas agora não é mais obrigatório ter um Playstation pra jogar o God of War. Esse é o ponto, né? Eu acho que eu vi muito mais notícias sobre donos de Playstation tendo ataques de pelanca, porque agora o God of War tá no PC, do que sobre sobre o próprio God of War em si, né? Tem muita gente que foi se manifestar nas redes sociais, tipo, ah, gastei aqui, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais pra montar meu kit de Playstation pra poder jogar God of War, e agora qualquer um joga, isso é um absurdo. rolou um abaixo-assinado pra Sony tirar o God of War do PC, entendeu? É assim, gente, tipo, a pessoa não pagou, então, deixa eu entender o que ela pensou, ela não pagou pra jogar o jogo, ela pagou pros outros não poderem jogar o que ela tá jogando? É isso?